George Orwell, por exemplo, que a Revolução dos Bichos foi recusado quatro vezes. E assim várias obras. Então eu vou citando algumas para mostrar aquele que está lendo o texto, que se ele tiver dificuldade, não desanime. Na primeira, na segunda, na terceira, na décima. Tem um autor, o sobrenome dele é Kennedy, e ele escreveu um livro chamado Confraria dos Todos. E tentou publicar esse livro. O livro tentou aqui, tentou ali, tentou lá, não conseguiu. E ele ficou tão desesperado com aquelas recusas que ele cometeu suicídio. A mãe dele, muito triste com aquilo que tinha acontecido, ela não desistiu do livro. E continuou passando pelas mesmas dificuldades. Depois de 11 anos ela conseguiu, o livro vendeu mais de 2 milhões de exemplares e ganhou o prêmio Pulitzer de Ficção nos Estados Unidos. Então você veja, o camarada desiste, às vezes é o próximo passo onde ele vai encontrar a porta que ele precisa ali.